Evaldo e Aline, o dia chegou, duas pessoas se encontram, se confiam, se amam, nada mais justo do que pedir a benção daquele que tudo pode, que é Deus. Então casamento é sacramento, é sagrado, e é tão gostoso quando a gente vê que se amam, estão se comprometendo diante de Deus ser um só, e essa é a alegria, amar e ser amado. E agora por que não, comungar deste amor, coabitando, abençoados por Deus. Parabéns por esta decisão.